Música Oi, tudo bem? Eu sou o Igor Marçal, eu sou o Manuel de Amor Perfeito e tá muito bom galera, recomendo assistir. Eu sou o Manuel, filho de Isabel Filardes, Alan Rocha e irmão de Babi Sout, tô me sentindo honrado. Agora eu vou conversar com o meu amigão aqui, Davi Queiroz. E é isso, hoje tá no lançamento, tá sendo muito top, tá sendo uma honra fazer Amor Perfeito. Eu vou ser o Tobias. Olha, o Tobias é filho do Albuquerque e da Lívia, que a Lívia foi interpretada pela Lucy Ramos e o Albuquerque pelo Batumelitane. O Tobias, ele tem uma relação muito legal com a mãe, muito carinhosa e com o pai ele se espelha muito. Tudo que o pai faz, ele reproduz. Ele fica zombando do Marcelino. Só que o problema é esse, que o pai não faz muitas coisas legais, assim. Ou seja, ele reproduz coisas não muito legais, né Igor? É muito bom ter o privilégio de gravar com essas estrelas. Tonico Pereira e etc. Etc. Um montão de pessoas. Quais são as críticas do Tobias, assim, uma sugestão do Tobias? Hum, não entendi sua pergunta, Igor. Quem que apronta mais esse preso aí? Então, ele é um santinho. Ele tem uma carinha de anjinho, mas ele não é anjinho. Ele é filho de delegado. Aí também tem isso, né? E outra coisa, o Tobias fica zombando no Marcelino porque ele é adotado. Mas ele não sabe que, na verdade, ele é adotado também. Aí ele vai descobrir. Ei, contou um spoiler, caraca. Tá vendo só a Elício? Tá vendo só a Duca? Tá vendo só a Júlia? Olha só quem tá chegando, Valentina Meleu, venha. Que vitória, Paz. Que beleza de entrevista. Agora vai ser uma pergunta pros quatro. É quatro, né? Agora vai, vai. A minha personagem, eu amo interpretar ela. A Aninha é muito fofa, carinhosa, brincalhona, arteira, mas ela é super amorosa. Como é que você tá fazendo fazer a Clarinha, hein? Bom... É, tá gostando, né, Tô? Deixa eu segurar aqui. Agora pode falar. Também. Bom, a minha pessoa... A Clarinha, ela gosta de duas matérias. Duas. Duas. Bom, matemática e ciências. Agora chegou o Levi, gente. Olha o Levi aqui. Como é que você tá fazendo fazer o Marcelino Levizitio? Eu tô gostando demais da conta. Bora, amor perfeito. Bora, amor perfeito. Gente, esse grupo é literalmente perfeito. Vocês vão ver aí. Eles são muito brincalhões. São cinco pessoas. Cinco pessoas. E todo mundo top. Nós estamos arrasando, né? Gente, eu duvido vocês não se apaixonarem por esse grupo aqui, por esse quinteto ao longo da novela. Agora, eu quero saber quem é o mais bagunceiro daqui desse grupo o dia inteiro de cinco. O pior que eu não sei. Então, vamos, Valente. Assim. Assim. Eu. Nossa. Mais bagunceiro. É... Todo mundo, né? Gente, eu tô... Até eu... Eu... Esse é o amor de bagunceiro, gente. Olha só isso. Agora, vamos falar. Peraí, esqueci a pergunta. Hã? Saber se o público vai realmente gostar da novela. Claro que vai gostar. E quais são seus pensamentos, Levi? Eu acho que o público vai gostar demais. Que amor perfeito! Coloca sua televisão na Globo, das 18h25, porque você tá cinco minutos adiantado. Gente, é claro que o pessoal vai gostar da novela. Não tem como gostar. Essa história tá linda, com um elenco maravilhoso. E eu sou amigo do Marcelino. Tchau! É amor perfeito! Tchau! 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 Obrigado.